Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao curso Como Criar um Site e Ganhar Dinheiro Online. Nesse curso eu vou te ensinar como você pode ganhar dinheiro sem sair de casa através da criação de sites e também do mercado de afiliados. Nesse curso eu vou te ensinar como você pode ganhar dinheiro sem sair de casa através da criação de sites, vendas ou do mercado de afiliados também. Já pensou que legal seria você trabalhando em qualquer lugar do mundo sem ter aquele chefe chato nas suas costas ou horas pra cumprir, apenas abrindo seu computador? Eu sei que parece até uma história de pescador, mas a verdade é que isso é muito possível e você vai entender como. Esse é o curso de 4 aulas em parceria com a Hostinger, uma das melhores soluções pra você que deseja criar e hospedar seu site com facilidade. Eu já uso e indico a Hostinger porque ela é uma das melhores soluções para hospedar seu site de maneira rápida, segura e com baixo custo, ideal pra você que tá começando. Olá meu nome é Allan e seja bem-vindo a mais um vídeo do Pixel Tutoriais, o canal criado para te ajudar a utilizar a tecnologia pra ganhar dinheiro. Fico muito feliz que você tenha decidido embarcar nessa comigo. Nas próximas 4 semanas eu vou te ensinar como você pode criar um site e também ganhar dinheiro com ele através de vendas, mercado de afiliados e diversas outras maneiras muito interessantes e rentáveis também. Mas pra começo de conversa, nessa aula eu vou te contar se é possível ou não ganhar dinheiro através da criação de um site e quanto você pode ganhar. Vou te contar o porquê você deve criar um site e também já vai servir pra você argumentar com seus clientes caso você queira vender sites. E pra fechar, nós iremos dar os primeiros passos na criação do seu site. Tá pronto? Então vem comigo! Mas vamos lá, pra começo de conversa eu tenho que falar pra vocês se é possível ganhar dinheiro fazendo sites e quanto você pode ganhar. Afinal você veio aqui com esse propósito, certo? Já pra começar a responder essa pergunta, é claro que você pode ganhar muito dinheiro através da criação do site. Inclusive é por isso que eu estou aqui, se não nem ia gravar esse vídeo pra você. E basicamente nesse curso e nessas 4 aulas eu vou te ensinar como ganhar dinheiro através de 3 maneiras. A primeira delas é criando o seu próprio site, ou seja, você vai criar o seu site, vai postar conteúdo e vai ganhar através de publicidade, através do número de visitas, por exemplo, ou até mesmo vendendo produto caso você queira criar um e-commerce. A segunda maneira é criando o site para outras pessoas. Existem hoje em dia diversas empresas e até mesmo pessoas físicas que querem criar um site, que estão procurando e precisando dessa solução. E você pode ser essa pessoa que vai oferecer o serviço de criação de sites e ganhar dinheiro com isso. E a terceira e não menos importante é atuando como afiliado. Hoje em dia existem diversas empresas e marcas que trabalham com marketing de afiliados. E a própria Hostinger, por exemplo, possui um programa bem legal que paga 60% de comissão a cada venda que você realizar. Bem interessante, não é? E também existem outras plataformas como a Monetize e até mesmo a Hotmart, que oferecem diversas opções de produtos para você se afiliar conforme o nicho do seu site. E não somente isso, mas também ganhar uma comissão por cada venda realizada. Sem dúvidas o marketing de afiliados é uma forma bastante popular e eu vou abordar sobre isso em detalhes nas próximas aulas. Beleza, que você vai ganhar dinheiro, isso já é algo certo, algo que eu te garanto, pode respirar, meu pequeno gafanhoto. Mas então quanto você pode ganhar com isso, né? Você deve estar se perguntando, ah, interessante, mas quanto, né? Isso que importa. Bem, a verdade é que a quantidade de dinheiro que você pode ganhar através dos conhecimentos que eu vou te entregar aqui, ela é um pouquinho subjetiva, mas pra facilitar a sua vida e ficar um pouquinho mais didático, eu vou separar novamente em tópicos. Vamos lá então. Primeiramente, com relação ao seu próprio site, se você for ganhar, por exemplo, com a venda de produtos ou cursos, enfim, se você tiver um e-commerce, claro que essa quantidade vai ser subjetiva, conforme o seu produto, a sua margem de lucro, enfim, não tem como eu garantir pra você algo. Mas em relação à inserção de publicidade através do Google AdSense, por exemplo, você pode ganhar dinheiro através do número de cliques, também conhecido como CPC, ou do número de exibições em um anúncio inserido no seu site, também conhecido como CPM. De forma resumida, o AdSense paga 68% referente ao valor do clique de anúncio no seu site. Ou seja, imagina que o anunciante cria uma campanha, aonde um clique naquele anúncio, naquele banner, vai valer um real. Então, se a pessoa estiver navegando no seu site e clicar, automaticamente você vai ganhar 68 centavos. Esses valores, eles podem variar conforme a campanha, o seu nicho, o valor de mercado, enfim. Mas fazendo uma continha rápida e uma suposição baseada no meu exemplo, imagina que o seu site tem aí mil cliques no anúncio que você inserir, então, seguindo essa conta, já seriam aí 680 reais no seu bolso. Em relação a você ganhar dinheiro com a criação de site pra empresas, por exemplo, pra terceiros, esse também é um valor que é mais subjetivo. Isso porque vai depender da região que você mora, do seu valor de mercado, e também do nicho que você atua, do tipo de site que você vai criar, por exemplo. Aqui é onde eu moro, em São José dos Campos, eu geralmente encontro um preço médio de 2 a 5 mil reais por cada site criado. Mas como eu falei, esse valor pode variar bastante, então não tem como ter um parâmetro, vale a pena você dar uma pesquisada aí na sua região. E por último, se você trabalhar como afiliado, por exemplo, da Hostinger, você vai receber 60% de comissão. Ou seja, imagina que você vira afiliado e consiga vender aí 10 planos num mês de R$35,99, que é um dos preços que tem lá na Hostinger. Já são aí aproximadamente 200 reais que você vai ganhar referente a estas vendas. E agora que eu creio que eu já te motivei, né, que você sabe que realmente é possível ganhar dinheiro, por que então criar um site, né? É uma pergunta um tanto filosófica, mas é importante pra que você realmente tenha esse senso de propósito e tenha essa motivação pra poder começar a trabalhar. Existem diversos argumentos que eu posso usar pra convencer você, ou até mesmo pra convencer o seu cliente do porquê ele precisa de um site. Porém, um argumento bem simples é baseado no próprio momento que a gente tá vivendo. Em tempos de pandemia, por exemplo, as vendas através de websites estão cada vez mais crescentes, afinal, a galera não pode se sair de casa, não pode se locomover, enfim, tem todos esses detalhes do que a gente tá vivendo agora. E muitas vezes, apenas um trabalho de vendas através de redes sociais, como por exemplo o Instagram, acaba não sendo efetivo, principalmente dependendo do tipo de produto que você, ou até mesmo uma determinada empresa, irá vender. Por exemplo, imagina uma empresa que vende celulares. Fica muito difícil dela conseguir, apenas pelas redes sociais, fazer o contato com o cliente, ter um atendimento realmente efetivo, conseguir ter um suporte de pagamento que seja eficaz. Então, tudo isso se faz necessário a utilização de um site. Por outro lado, se você tá criando um site pra criar o seu próprio conteúdo, também não deixa de ser uma ótima oportunidade, um ótimo cartão de visita pra você. Além disso, você também pode trabalhar com marcas, pode inserir publicidade. Então, imagina você ganhar aí mais de 600 reais sem sair de casa. É bastante interessante, né? Ou seja, empresas que decidiram adotar realmente o mundo digital como uma forma de negócio, estão crescendo de forma exponencial. Isso porque todas elas, quando estão no mundo digital, quando tem um site, elas podem vender pra qualquer lugar do mundo, expandindo aí o seu número de vendas de uma forma muito significativa. Logo, é muito importante que você crie o seu site, ou venda site para outras pessoas, porque essa é uma tendência que já está mais do que consolidada e que também é muito importante em tempos como esse que estamos vivendo. Então, vem comigo porque você vai lucrar bastante. E agora, já caminhando pra reta final da nossa aula, eu vou começar a falar um pouquinho pra você sobre o processo de criação de um site. A grande verdade é que na próxima aula é que eu vou mostrar pra você como você pode realmente montar o seu layout, colocar a mão na massa através do WordPress, e como eu quero otimizar o que eu vou ensinar a você e como eu quero que você ganhe dinheiro também, a gente vai fazer aqui um processo de criação de um e-commerce, de uma loja virtual. Porém, se você quer criar outro tipo de site, pode ficar completamente tranquilo, porque tudo que eu vou te ensinar aqui também se aplica para o seu caso. Para criar o seu site, basicamente, você precisa de quatro coisas. A primeira delas é um nicho, ou seja, a área que você vai atuar, qual é o assunto que você vai abordar nesse site, qual é o tema dele. Um domínio, que é basicamente como se fosse o RG do seu site, o endereço, o nome, que as pessoas vão utilizar para acessar o seu conteúdo. Além disso, você também vai precisar de uma hospedagem, que falando de uma forma bem didática, é como se fosse um local onde todos os dados do seu site serão salvos. E por último, o design do seu site em si, que pode ser feito através de diversas maneiras, e também utilizando diversas ferramentas gratuitas. E vamos lá, nesse curso eu não vou dar muita ênfase na escolha do seu nicho, ou seja, dessa área de atuação e como você escolher a que a melhor se encaixe, mas você pode ficar à vontade para dar uma pesquisada, tem bastante material na internet falando sobre isso, e vale muito a pena, é uma etapa fundamental, porque ela vai notear todo o processo de criação do seu site. Desde o design que você vai adotar, as cores, por exemplo, ou até mesmo a logística do seu conteúdo. Logo, é muito importante que você pesquise e encontre um nicho para você, e se você quiser que eu fale de forma mais detalhada, que eu dê dicas, deixa aqui um comentário que eu posso gravar para vocês também. Além disso, se você já escolheu um nicho, se você já possui, fica ainda mais fácil de contratar um domínio, por exemplo, porque ele já vai estar atrelado a esse nicho, a essa marca, a esse nome que você adotou. E por falar em domínio, ele é extremamente importante, pensa comigo, extremamente importante para o seu site, porque ele é como o endereço da sua casa, ou seja, o local onde as pessoas precisam decorar, e sempre que elas quiserem visitar, elas vão lembrar, ah, naquele endereço lá, vai estar o site do Joãozinho. Além disso, a minha dica é que todas as suas redes possuam o mesmo domínio, o mesmo nome. Por exemplo, aqui no Pixel Tutoriais, você vai encontrar esse nome, tanto no YouTube, quanto no site, tanto no Instagram, no Facebook, porque isso vai facilitar a memorização da minha audiência. Dessa maneira, fica mais fácil das pessoas encontrarem você, independente de onde elas estiverem. Outra dica importante é que o seu domínio seja fácil de memorizar e fácil de digitar. Não vai colocar um domínio gigantesco, com os caracteres chineses, porque as pessoas não vão conseguir digitar, e isso vai ser prejudicial para você. Além disso, o seu domínio deve ser 100% original e não copiar nenhuma marca existente. Isso vai te ajudar bastante e vai evitar que você tenha problemas com direitos autorais no futuro. Dada essas dicas, para você adquirir o seu domínio, basta clicar no link que eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, e depois que você clicar, você vai acessar a página da Hostinger. Então, em seguida, pesquise o domínio que você deseja registrar, e caso ele estiver disponível, basta adicionar o carrinho, quais as opções que você deseja. Eu, por exemplo, indico você adicionar a .com ou a .com.br. Com isso, basta prosseguir para o pagamento, ou até mesmo comprar uma hospedagem. E vale lembrar que se você usar o cupom de desconto Pixel Tutoriais, você ganha aí 7% de desconto na sua compra. E deu para perceber que o domínio é muito importante, mas não somente ele, a hospedagem também. Mas isso é assunto para a próxima aula, que está sensacional. Na próxima aula, eu vou te ensinar como você pode comprar a sua hospedagem, e como você pode criar o seu site. Vai ser uma aula super prática, a gente vai colocar a mão na massa, vai criar a nossa loja online através do WordPress. Então, é muito importante que se você quiser acompanhar, fique à vontade para se inscrever no canal clicando aqui, ou também acompanhe e salve a playlist que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, ela vai sair em breve, então fica ligado para não perder nada. Mais uma vez, queria agradecer a Hostinger pela parceria, tem sido muito legal dar esse conteúdo aqui para vocês, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixe um comentário, deixe o seu like, e nos vemos, então, na próxima aula do nosso curso. Um forte abraço e até mais. Falou!